Paulo Stephan lança o livro Os Homens Mudaram. O diretor-geral de mídia da Talent traz 150 variáveis que ajudam a entender essa mudança. Eu faço já uns trabalhos faz tempo na agência fora do dia a dia e a Talent é uma agência que admira essas coisas, gosta, incentiva. E esse tinha muito a ver comigo porque eu sou filho e pai de três moleques, três homens. Então tinha muita coisa aí que era a minha vida acontecendo. E quando eu mostrei o que eu tinha feito para a agência, o Júlio Ribeiro falou pô, você quer fazer isso aqui virar um livro? Eu falei, eu não sei fazer isso, eu vou te ajudar. Ele ajudou muito, a agência trabalhou muito comigo. Então tem muito aí do que eu estou vivendo, né? Pai, homem e filho. Então tem aí um monte de coisa que foi gostoso fazer porque está misturando com o dia a dia da gente. E você definiu o livro em quatro perspectivas de análise. Então, três delas que é paternidade, família e vaidade estão ligadas a vocês diretamente. Vocês fizeram a gente mudar bastante. As mulheres começaram a mudança antes, né? E obrigaram a gente a se repensar muito. Então, com a evolução aí das últimas décadas, essa coisa de evolução não, mas a coisa de abrir a nova família, as pessoas se separando, casando de novo, tendo meios irmãos, dois pais, três mães. As mulheres indo para o trabalho em posições super importantes. Então, do lado dos homens, falando pô, eu preciso disputar com ela no layout da capacidade. E juntou também essa vaidade, como é que eu vou fazer? Então, eu assumi filho que eu não sabia que eu era capaz de assumir. Eu assumi posições em filho que eu não era capaz. Então, misturou tudo. E está dando aí um novo cara que eu acho que é mais bacana. Um homem mais emocional. Agora, Paulo, você comanda o departamento de mídia de uma grande agência. Como falar com o público masculino? Então, eu acho que esse público está hoje muito ligado à tecnologia. Está muito aberto a isso, gosta, o homem gosta de apertar os botões. Começou o controle remoto lá atrás e hoje aperta tudo o que é tablet, tudo o que é smartphone. Então, é uma pessoa que procura muita informação e está muito ligado nessa possibilidade de informação rápida, de ter resposta rápida. Então, é um ser humano ligado à tecnologia. E você, acha que o universo masculino mudou e a guerra dos sexos continua? Nós aproveitamos a noite de autógrafos para ouvir alguns profissionais do nosso mercado. Vem conferir. Eu acho que as relações como um todo mudaram. Então, a gente hoje vê, principalmente nos modelos familiares, que mudaram muito. Então, solteiros e solteiras convictas, os meus, os seus, os nossos. Então, separados que se casam novamente. Até o famoso double income, no kids. E aí, acho que vale para heterossexuais e homossexuais também. Então, acho que, de uma maneira geral, as relações mudaram. E acho que todo mundo mudou. Os homens mudaram e as mulheres também. É que acho que, no caso dos homens, é mais notável. E acho que hoje eles se sentem mais à vontade para transitar em universos que, antigamente, eram mais restritos às mulheres e tal. E acho que isso é super bem-vindo. E acho que em nós a mesma coisa. O homem está sendo muito mais pressionado do que era antes. Então, mesmo que a gente queira, falo aqui em nome da classe, manter o estilo que mantinha, não dá mais. Primeiro, aumentou a concorrência, algumas ilegítimas, ou não, depende da categoria. E está muito difícil, mas a gente tem que se adaptar. Acho que a guerra dos sexos vai continuar sempre, de algum jeito. E, com certeza, os homens mudaram. Acho que mudaram porque o mundo mudou. Acho que a expectativa que se tem em relação aos homens à outra a expectativa que eles têm em relação a eles mesmos também. Acho que eles mesmos estão fazendo uma revisão sobre o papel deles como homem, como pai, como marido. E eu acho que isso acarretou nessa mudança que a gente vê. E o livro do Paulão conta bastante sobre isso. Você acha que os homens estão mais famílias e preocupados também com a vaidade? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que eles estão mais participativos, inclusive, talvez, principalmente na família, no ambiente familiar. E estão mais vaidosos, sim. Acho que... Eu não sei dizer se antes não era vaidade, ou se essa vaidade hoje tomou uma forma mais, entre aspas, feminina. Mas, sem dúvida, acho que a gente pode dizer que os homens estão mais vaidosos, sim. Olha, há 20 anos atrás, uma psicoterapeuta escreveu um livro chamado O Despertar da Mulher é o Despertar do Homem. A tese dela é que as mulheres iam evoluir tanto, iam ficar tão fortes, que o homem ia ter que achar um espaço, achar um jeito de atuar no mundo. E ela foi profética, foi exatamente o que aconteceu. A mudança da mulher fez o homem mudar muito. Agora, se foi para melhor ou para pior, é uma coisa que merece todo o debate do mundo. Eu sinto mulheres querendo ver mais daqueles homens, mais independentes, mais machos, que definiam mais, que decidiam mais as coisas. E outras não. Outras estão muito confortáveis com o status quo. Então, acho que isso é uma relação em eterna evolução e eterna mutação. Mas o interessante de ver é isso. As mulheres mudaram os homens, mas elas mesmas estão com saudade dos homens. Eu acredito que teve muita mudança. Acho que teve muita mudança em relação à estética, ao cuidado com si, a outros valores, a outros valores familiares. Acho que teve muita mudança importante. Mas, por um outro lado, acho que tem muita coisa ainda que eu acho que é da essência do homem, da cultura masculina. Então, por exemplo, tem alguns pontos que a gente percebe, aquela história de que a mulher faz tudo ao mesmo tempo, e que consegue resolver mil coisas ao mesmo tempo. Acho que tem alguns pontos desses que acho muito difícil o homem chegar nesse momento. Então, assim, de que de um lado que eles estão ajudando muito no dia a dia da organização familiar. Eu acho que o carinho com os filhos hoje é muito mais declarado, muito mais explícito. Tem alguns tabus que não existem mais. Então, esse lado aí é super importante. Com certeza, isso hoje é muito diferente do que era um tempo atrás. Mas eu acho que aquela história de, tipo, da mulher que se vira nos 30, que resolve tudo e que trabalha, e que está resolvendo o que está acontecendo com a empregada, e se tudo com o filho está em ordem, eu acho que isso ainda é uma coisa da mulher e que isso podia ser um pouquinho mais dividido. Mas que teve muita evolução, com certeza teve. O homem hoje, quando senta em qualquer lugar, ele olha para o lado e se tiver uma mulher ao lado dele, ele já pensa, onde ela pode ser minha chefe. Então, acho que essa foi a primeira grande mudança do homem. Mas, sem dúvida, sem dúvida, hoje, a inteligência das mulheres, a perspicácia delas, o conhecimento delas é tão grande que nos obriga a acompanhar e ouvir um discurso diferente. eu tenho filhos e filhas, filhas de 27 anos, filhos de 24, o conhecimento dela, a atitude dela, e do meu filho também, são tão diferentes, são tão além do que a gente pode imaginar, que a gente tem que mudar, tem que ficar atento, porque, do mesmo jeito que a gente acompanha a juventude hoje, então, hoje eu pareço muito mais com o meu filho do que o meu pai parecia comigo, eu acho que a rapidez para eu ficar para trás dos meus filhos é muito maior também. Então, os homens mudaram e tem que mudar mais.